Música Sou a audiência no programa de hoje, vamos falar sobre amor, está faltando amor no mundo? Nós vamos explicar um pouco, talvez os tipos de amor, mas uma das coisas que eu quero abordar no programa de hoje é o seguinte Amor é um sentimento ou uma decisão? O que é o amor? O que é isso? Como definimos? E é interessante que quando a gente fala de amor ou de paixão ou sentimentos parecidos, a gente vê coisas floridas O amor é quando a gente olha o mundo verde, bonito, florido, colorido, todo mundo sorrindo Mas quando eu vou na Bíblia e vejo as relações interpessoais de marido e mulher, de pai com filho, de povos com outros povos Amor necessariamente não é assim, como falam o pastor Silas, não é um comercial de margarina Onde todos são sorridentes, dentes branquinhos, todo mundo acorda bonitinho O amor às vezes requer uma renúncia, ou necessariamente é acompanhado de uma renúncia, de uma perda, de uma dor, de uma morte Talvez a maior prova de amor que nós tivemos foi por causa de alguém que deu o seu filho para morrer Por que ele deu o seu filho para morrer? Se tornou uma prova de amor Porque se não desse para morrer, não seria uma prova de amor Vamos falar um pouco sobre isso Necessariamente uma prova de amor ou amor, ele requer uma renúncia, uma perda Para falar sobre isso, recebeu ele que é pastor do espaço, oficina da vida Cláudio Antônio, pastor Silasão, bem-vindo até nós na geral Obrigado, né? Prazer novamente voltar a casa, sempre com temas enriquecedores Muito pertinente, né? Hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais desigual Falta amor? Falta, bastante E principalmente por conta dessa crise de identidade Uma necessidade de aceitação exacerbada Onde as pessoas querem de alguma forma se preencher E buscar prazeres que se confundem com amor E nem toda experiência de prazer significa que você está vivendo amor ou de alguma forma sendo amado Então amor é muito profundo A gente precisa refletir sobre a essência dele A origem, né? Porque de fato é a maior necessidade do ser humano amar e ser amado Vai ser muito bom, ó Vamos falar, por exemplo, marido e mulher Ele ama a mulher, ok? Isso é um sentimento Porque ele acorda e ele sente Como falam as borboletas voando no estômago dele Ele tem aquele frio Isso é amor? Esse tipo de sentimento? Amor é relação sexual? Entre um homem e uma mulher? Eu amo porque eu tenho isso? Eu amo porque tem pessoas que compram Então amor? Vamos falar sobre sentimento? É escolha? O que é o amor? Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus Europa Brasil Em Itaboraí Professor Edmar Ediel Bem-vindo ao seu antenado na geral Muito obrigado Um prazer estar aqui, André Com você, com os amigos pastores Com o povo também que está nos assistindo E debater um assunto tão interessante Tão falado, né? Mas ainda acredito que talvez A moeda mais forte do mundo Como o pastor disse As pessoas têm essa necessidade dessa troca De amar e ser amado E justamente a falta de receber esse amor É que causa as crises existenciais nas pessoas Desde criancinha Eles vão deixando de receber esse amor E vão causando as crises existenciais Os dilemas, os problemas, os abandonos O pastor Edmar levantou uma coisa muito interessante No nosso debate André, o problema diz Não amor, é a recepção dele Agora pra receber alguém tem que dar E pra dar tem que renunciar a alguma coisa Tempo, trabalho, fome Porque a gente é ativista, né? Às vezes a gente fala um pouquinho Ganha um pouquinho menos Pra sobrar tempo pra você amar Quem é perto de você Mas vamos falar um pouco sobre isso Opa! André, o problema é que as pessoas Não estão se sentindo amadas Ou seja, não tem quem ame as E por quê? Porque tem que renunciar Ou um amor sem qualidade Não está recebendo um amor de qualidade? Um amor interesseiro, talvez E aí deixa a pessoa problemática, né? Meu Deus! Também pra falar sobre isso Receber ele que é pastor da igreja Batista Memorial de Cachambilha Teólogo, filósofo, escritor Eu vou filosofar bastante hoje com ele aqui Meu parceiro Edson Luiz, bem-vindo O parceiro Antenados na Geral Boa tarde, André Boa tarde, colegas Boa tarde, você que está nos vendo Muito obrigado pela sua audiência Continue aí André, eu estava aqui raciocinando Com vocês, né? E conosco, né? E pensei o seguinte O amor é a primeira palavra Que ainda não tinha sido dita Não tinha sido criada Porque o mundo foi criado Por amor Mas não existia a palavra Existia o sentimento Que foi o sentimento do amor de Deus Ou a pessoa, não sei Porque amor é uma pessoa também Pra quem entende um pouco É, mas aí eu falei Dessa origem Perfeito, perfeito, perfeito A origem Do sentimento O sentimento é primeiro que a palavra Perfeito Agora, os gêneros Do amor Que nós estamos, talvez Falando aqui O amor Eros O amor Agape Talvez a gente possa até inverter isso Vamos falar do amor Agape Do amor Estroge Do amor Eros Então, quando a gente vem Descendo, nós vamos pro gênero O amor real É o amor Agape Talvez seja até um pouco complicado A gente dizer que existe O amor Agape No ser humano O ser humano pode sentir Perceber Captar Até, já que vamos filosofar, né Dentro da ideia de Platão Tudo pra Platão Quando Platão fala do mundo das ideias Ele fala Tudo existe Teoria platônica Tudo existe À medida que nós vamos Percebendo Captando Nós vamos trazendo pro mundo sensível A ideia de Platão é simples Ele pensa A cadeira existe Sim Já existia, sim A poltrona já existia, sim O metrô já existia, sim Tudo já existia Já existe Mas o homem ainda não captou Quando ele capta Aí ele traz pro mundo sensível E cria Como ele criou A cadeira Criou o carro O carro já existia, sim Então Este amor Agape Do coração de Deus Que moveu o coração de Deus E que moveu o coração de Deus Glória a Deus por isso, né Ele existe Ele é Como Deus é O amor é Agora Quando nós captamos Esse amor E trazemos para o mundo sensível Nós então Damos uma coloração humana E aí as coisas Vão ficando Diferentes O amor estroge O amor de família Entre a família De desejo O amor estroge Já não é um desejo O amor estroge É um amor intuitivo Porque você não programa Amar o seu irmão Amar seu pai Você ama É um amor Que liga Intracelular Vamos dizer assim Intrafamiliar Ele se comunica Na pequena célula Da sociedade Que é a família Eu não tenho O mesmo amor Pelos seus familiares Que você tem Eu jamais terei E você jamais terá O mesmo amor que eu tenho Esse é o amor estroge Que é um amor Intuitivo Não passa pelo raciocínio Eu não raciocino esse amor O amor erótico Eu já raciocino esse amor Eu vou aceitar A minha intuição Erótica A minha atração O meu desejo É um amor De desejo Então Esses gêneros de amor Que estão Permeando o mundo E que não tem como tirar Porque faz parte Da natureza Humana Este amor Se nós quisermos Trabalhar Isso é uma questão teológica Este amor Vai ficar aqui O amor ágape Ele vai transcender Mas os outros Amor A natureza Desses outros amores Eles vão ficar aqui Porque é um relacionamento Intrapessoal Quando a gente Não sei se essa seria O verbo certo Mas usurpam Então Abusa E brinca E brinca com Esse poder De amar E ser amado E aí Eu não estou falando Tanto do ágape Do amor Até às vezes Também do amor Com Deus Pode ser Mas do amor erótico Intrafamiliar Interpessoal O filos Quando a gente Abusa disso Normalmente O homem consegue Com certa facilidade Perder a sensibilidade Para esse tipo de coisa Deixa eu dar alguns exemplos O amor erótico Tem pessoas que compram Esse tipo de amor Para os tíbulos E usam Não sei o que E eles Vão atrás do prazer Entendem que é um amor Mas isso de alguma forma Vai cauterizando as pessoas Porque eu já conversei Com pessoas que tem problemas Até de ordem De orientação sexual E você vai ver por que Porque o cara Já teve todo tipo De experiência E ele não tem mais Sensibilidade para aquilo Então ele acaba Não sentindo prazer Mais com a pessoa Ou por alguém Ou interesse Em ter um relacionamento Não necessariamente sexual Mas de namoro De casamento com alguém De tanto que ele Mal usou Esse tipo de sentimento De poder de amar E ser amado Às vezes Pessoas fazem isso Com relações interpessoais A gente teve até um filme De um cara lá Que era enganador Dizia que era o filho Que era o Constantino Júnior Filho do dono da Gol Fizeram até um filme sobre ele Que ele enganava meio mundo Dava calote nas pessoas As pessoas perdiam dinheiro Às vezes o único dinheiro Que tinham por causa De um cara Hoje eu Se eu soubesse que o meu ato Causa prejuízo A quem tem pouco Eu ia falar Poxa Por mais que eu não conheça a pessoa O amor Talvez aquilo que eu tenho Dentro de mim Não me permite fazer isso Porque tem uma pessoa Que vai se dar mal nisso Vai perder todo o dinheiro Só que existem hoje pessoas Que não tem esse tipo de sentimento Matam Roubam Estão nem aí Para o outro Parece que eles perdem A sensibilidade Desse Dos variados Tipos de amor E eu vou querer Eu quero que a gente Faça uma analisagem Sobre cada um desses pontos Em todos os gêneros E levar para a moraga Para o amor que nós sentimos Por Deus Ou que ele sente por a gente Às vezes a gente Brinca tanto Com Deus e tudo Que às vezes a gente Perde a sensibilidade Da voz de Deus Do amor que ele tem por nós E acabamos não acreditando Muitas vezes nele Muitas pessoas que tiveram Experiências sensacionais com Deus Hoje falam Se sou ateu Mas como? Você já experimentou Tanta coisa boa de Deus Como é que Às vezes a gente Pode perder Essa sensibilidade Desse amor Não sentir mais Aquilo que a gente sentia O amor é algo que se perde Levando para esse lado Que você falou Se ele está Buscando Na verdade ele usa O fulano Usa o ciclano Usa o bertano Mas dentro de uma coisa Que ele está buscando Ele pode estar buscando Ele está usando Mas está buscando E Vem da carência Da carência da própria pessoa Ele é carente daquilo ali Como você disse no princípio Só pode Dar Quem recebeu Então se Ou só pode Receber Quem já recebeu De uma outra pessoa Ou não pode dar Então a pessoa Às vezes está carente E ela fica usando Esse ou aquele Até encontrar Mas algumas pessoas Têm desvio de caráter Têm alguma Psicopatia Alguma sociopatia Ele não consegue Sentir O sentimento Mas a alma dele Deseja Então ele usa Aquilo ali E descarta Aquela pessoa Ele vai descartar Aquela pessoa Porque não é mais interessante Ele vai em busca de outra Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Isso é adquirido Nos relacionamentos Ou como falou André Às vezes é doença Você sapatia Tudo bem Mas uma coisa Que o pastor de mim Falou André Só pode dar quem recebe Necessariamente assim A gente tem vários casos Talvez de pessoas Meninas que cresceram Com pais Monstros Mães Não estavam nem aí E se tornaram Pessoas maravilhosas Conseguiram De alguma maneira Através Da fé Muitas vezes Do amor Que Deus deu De fato sim Mas vamos falar um pouco Sobre isso Muito disso é adquirido Essa falta de sensibilidade Essa perda de amor Ao próximo Aos familiares A Deus Enfim Ao Eros Isso é algo que a gente Desenvolve Que a gente nasce Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente Continuar falando sobre isso Qual o câmara Nesse aqui Não sai daí Montenados Volta já já É o amor É o amor Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau